Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e a gente vai conversar sobre terapia alternativa Gente, essa luz tá estranha, tá esquisita, acho que agora deu uma melhorada Terapia alternativa é uma série argentina que tá disponível na Star Mais Tem 10 episódios e aqui eu vou tentar não dar spoilers pra vocês, tá? Vai ser difícil, mas vamos que vamos Bom, o que chamou a minha atenção, não só por ser da Argentina Star Mais tá com um catálogo maravilhoso de produções argentinas Eu tenho amado acompanhar várias delas aqui com vocês e comentar Foi o elenco, ele tem a Carla Peterson que é uma atrizassa argentina Tem o Benjamim Vicuna que é um chileno que tá morando aí na Argentina Não sei se ainda tá, porque agora você parou da moça que também tá no filme Que é a Maria Tina Suárez, Maria Eugenia Tina Suárez Bom, se vocês perderam os outros vídeos e não sabem de quem eu tô falando E nunca viram o fio vermelho do destino Você não vai saber que esse casal é tipo pra Argentina O que foi Brad Pitt e Angelina Jolie e o escândalo do divórcio com Jennifer Aniston O Benjamim Vicuna, ele era casado com uma argentina que por sinal tem a mãe brasileira Que era a Pampita Modelo, atriz, chegou a ser musa da seleção de futebol argentina Muito famosa no país E que foi casada com ele, tinha os seus filhos e tudo E que foi traída durante as filmagens do filme El Ijojo Esse filme fez muito sucesso A química deles era uma coisa tão absurda Que todo mundo chipava, até mesmo tendo histórias de traição Eu fui uma delas E depois disso ela se envolveu a atriz também em outros escândalos Claro que sempre acorda, sempre arrebenta mais pro lado da mulher Enfim, e aí é claro que chamaram a Ana Katz Que é uma diretora, roteirista maravilhosa argentina Chamou pra esse Pra essa série da Star Mais Que é exclusiva da Star Mais O casal que tem uma química absurda em cena E fora dela, pelo jeito também Quando eles eram casados Eles se separaram no ano passado Bom, como isso foi filmado em 2020, 2021 A gente vê então eles ainda, né Mas eles não são casados na história não Calma aí que eu vou contar Ah, como é o nome dela? Selva, que é a Carla Peterson Ela é uma psicóloga mega famosa Pra vocês terem ideia, gente A mulher tem um programa de TV E ela é especialista, né Em juntar casal Em fazer com que o casal fique, né As mil maravilhas e tal Só que, vocês vão entender agora Por que eu vou falar isso Ela vai receber esse casal um pouco bizarro Porque eles são amantes E eles querem parar de gostar um do outro Tem ideia disso? Tem noção do que tá acontecendo nessa história? Pois é Eles precisam parar de gostar um do outro Então eles procuram essa psicóloga Que é renomada, conceituada e tal Só que os dois, gente São fogo e paixão São vapo, vapo, vupo, vupo Tchaca, tchaca, nabu, tchaca É tudo junto ao mesmo tempo Eles não podem se ver Que sobe aquele fogo E é sexo pra tudo que é lado, né Então é claro que a gente tem Umas cenas maravilhosas O casal era casal mesmo Então tem mesmo, né Uma coisa bem boa ali pra assistir Eles são lindíssimos Tem aquela química maravilhosa Mas a história, ela caminha bem Até o terceiro episódio Nos dez, ela não consegue se manter Quando entra principalmente na parte da... E eu vou tentar não dar spoiler, gente Tô tentando, hein Quando entra principalmente Na parte de apresentar A vida, né Da psicóloga Cai muito nível, assim Nível de qualidade da história Fica muito detalhe Fica um pouquinho, sabe Chato mesmo de assistir Ainda assim É uma história muito importante Muito interessante Um roteiro interessante Sobre traição Sobre como a gente tem visão do outro Sobre como os relacionamentos se dão Sobre como as pessoas conseguem Manter dois relacionamentos ao mesmo tempo E enganar a pessoa Com quem ela está mais tempo Tudo sobre traição Certamente se você tem horror de traição Você vai ver esse filme com outros olhos Do que quem acha mais likes Quem perdoa e tal Porque realmente é algo que eu sempre Como eu comento aqui no canal Tem gente que odeia Que xinga e tudo Eu sou desse time Porque eu sempre fui time corna, né Então, é... Também nunca gostei dessas coisas Mas ele vai pra um lado E aí eu vou deixar pra vocês descobrirem Que é extremamente interessante E o roteiro depois no final Caminha de um jeito Que não é que eu amei o final Mas que tem aí Que me lembrou, gente Eu vou fazer uma conexão Com quem assiste meus vídeos De novelas turcas Me lembrou muito a autora Psiquiatra Que escreve, escreve, né Escreveu Jandak Kiz E Dogdugum É Ficadeirinde E por que? Eu não vou poder falar essa conexão Porque senão eu vou dar spoiler do final Mas se você assistiu Você sabe exatamente O que que essa psiquiatra faz Pra ter criado essas histórias Eu vou fazer uma conexão Turquia com a Argentina Uma, adoro Se vocês veem todos os vídeos Vocês vão sacar o spoilerzão aí Mas quem não assistiu A maioria Né Um não assistiu Outro assiste Enfim, vamos ver O que vocês vão ver Gente, eu gostei muito das atuações Minha nota fica entre bom e muito bom Porque ele perde no meio do caminho Mas realmente é um tema interessante A Ana Ketz Na direção Ela é sensacional Não tem pra ninguém Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau E aí Obrigado.